Olá pessoal, paz para todos. Estamos de volta com mais um vídeo. Nesta oportunidade estarei lendo um salmo numa bíblia católica, versão católica, tradução dos originais mediante a versão dos montes de Marretzuz, Bélgica, pelo Centro Bíblico Católico, revisada por Frei João José Pedreira de Castro. E esta é a 82ª edição. Estarei lendo o salmo 91, que nesta bíblia é salmo 90, ok? Preste atenção. Tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente. Dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Cai a mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com os teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias. E mostrar-lhe-lhe a minha salvação. E aqui finca-se o salmo 91 ou 90 nesta Bíblia Católica. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe grandiosamente, poderosamente você e toda a sua família. Bye, bye.